E vocês sabem quem inventou o avião? O tio Matis! O tio Matis trabalha com avião, mas em 1906, o mineiro e brasileiro Santos Dumont inventou o primeiro avião, o 14 Bis. Uau! Toma aqui. Obrigada, Pedro. Brigadeiro! O brigadeiro é coisa nossa. Foi inventado pela carioca Heloisa Nabuco em 1946. É uma mistura de leite condensado com chocolate em pó. Ela fez para arrecadar fundos na campanha do seu candidato preferido, Eduardo Gomes. A escova progressiva. Ela foi inventada também aqui por nós brasileiros, no subúrbio do Rio de Janeiro. Nós não temos os nomes dos cabeleireiros que inventaram. Mas é coisa nossa também. Esse esquilinho aqui é o Scrat. Ele apareceu pela primeira vez em 2002. E quem criou foi um brasileiro, Carlos Saldanha. Ele é um personagem do filme A Era do Gelo. Mais uma coisa nossa. Galera, sabe esse boitão aqui do joinha? Não foi um brasileiro que desenvolveu. Foi alguém lá do YouTube. E o que a galera tem que fazer? Deixar o like! Vem aqui. Eu vou contar um segredo para vocês. Tem um botão de inscrito também. Eu vou apertar. Pim! Inscreva-se no canal. Já se inscreveu? Já se inscreveu? Senão os moscos vão te pegar. Fica esperto. Perto.